Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você que acompanha o LAC Cursos. Chegando aqui na área o professor Denilson para continuar o nosso estudo. E desta vez a gente vai falar sobre a abertura política e democratização do Brasil. Então a gente vai entender o período final do regime militar. A gente vai abordar então os governos dos generais Geisel e Figueiredo E o processo de redemocratização do Brasil, a luta pela anistia política, a campanha das diretas já, é esse processo histórico que é o nosso objeto de estudo principal na aula de hoje. Então vamos lá pessoal, vamos começar a estudar aqui o processo de redemocratização do Brasil. A chamada luta pela abertura política. Esse processo acontece a partir do governo do presidente Geisel, porque neste momento histórico começam a acontecer pressões e demandas da sociedade civil. Boa parte da sociedade brasileira começa a se organizar no sentido de exigir o retorno da democracia no Brasil. A gente pode dizer claramente que esse processo de luta pela abertura política foi um pacto conduzido pelas elites brasileiras que conta com a liderança dos militares para promover a chamada transição democrática no Brasil. Veja bem, a gente estudou na aula anterior, quando nós falamos sobre o governo do presidente Médici, que foi o auge da repressão, o auge da ditadura, os anos de chumbo, aquele momento mais, digamos assim, de apogeu do autoritarismo, mas foi um momento histórico que nós tivemos o chamado milagre brasileiro. A fase em que a economia brasileira cresceu cerca de 8% ao ano. E esse crescimento econômico acabou contribuindo para que boa parte da população apoiasse o regime militar. apesar da tortura, das prisões, dos exílios, existia aí uma espécie de legitimação do regime porque, aparentemente, a economia brasileira ia bem. O Brasil era a oitava posição na economia mundial, apesar da concentração de riqueza, apesar das disparidades regionais, apesar do fato de que esse crescimento econômico beneficiou apenas as camadas mais favorecidas e a classe média urbana. Mesmo assim, tínhamos uma espécie de suporte. Porém, em 1973, quando aconteceu a crise do petróleo, o primeiro choque do petróleo, e atingiu em cheio a economia brasileira, promovendo o fim do milagre econômico, gradativamente, amplos setores da sociedade brasileira começaram a questionar esse predomínio dos militares no cenário político brasileiro, exigindo o retorno da democracia no país. É por essa razão que teremos, a partir do governo Geisel, o projeto de abertura política conduzido pelos militares, onde nós tivemos a seguinte característica, uma eliminação gradual da legislação autoritária, ao mesmo tempo em que o governo criava instrumentos de controle político, perfeito? Então, podemos dizer que o processo de abertura foi meio que conduzido em doses homeopáticas. Foi um processo lento, gradual e seguro, do jeito que os militares queriam conduzir esse processo. Olha aqui o presidente Ernesto Geisel, é o presidente que dá início ao processo de abertura política no Brasil. Geisel governou o Brasil entre 1974 e 1979. Diante dessas pressões da sociedade civil, exigindo o início do processo de redemocratização, nós temos aqui o início da abertura política no governo do presidente Geisel, quando surge o projeto Geisel-Golberi, Geisel-Golberi, do Couto e Silva, que era uma espécie de eminência parta aí no governo de Geisel. O Geisel-Golberi era uma espécie de eminência parda. Então, o que acontece? Há o projeto de abertura, o projeto de abertura que deveria seguir as diretrizes ditadas pelas lideranças militares do Brasil. Quais sejam essas diretrizes? Projeto de abertura lenta, gradual e segura, do jeito que os militares queriam conduzir este processo no Brasil. Então, temos o início da reforma política no Brasil, a partir do governo do presidente Geisel. Vejamos, então, quais foram as primeiras medidas adotadas nesse processo no sentido de se promover a abertura da política nacional. Reformas políticas importantes aqui, pessoal. Liberdade de propaganda eleitoral. Eleições parlamentares. Eleições legislativas no Brasil no ano de 1974. Então, imagina só, qual o contexto que a gente vivia? O contexto de crise econômica, de inflação elevada, de dívida externa, desemprego a roxo salarial para as camadas trabalhadoras do Brasil. Diante desse contexto de insatisfação em relação aos governos militares, é claro que quem é que poderia ter melhor resultado nas eleições? Evidentemente, que o partido de oposição. Por isso que a gente teve, em 1974, uma ampla vitória do MDB. O partido da oposição consentida ao governo. Nesse contexto, você está entendendo, contexto pós crise do petróleo, o milagre econômico do Brasil virou fumaça. Acabou. Aquela fase de euforia, de crescimento econômico exponencial. Agora, a crise, crise econômica, muito feia. Então, aumenta a insatisfação em relação ao governo. Eleições parlamentares, 74. Vitória das oposições. Vitória do MDB. Em 75, o governo federal extingue a censura prévia aos meios de comunicação. Então, o presidente Geisel está levando à frente o seu projeto de abertura. O projeto Geisel-Golberi. Aquele jeito que eu falei para vocês. Projeto lento, gradual e seguro de abertura. Porém, pessoal, a linha dura, lembra da linha dura? Aquela ala mais radical dos militares que não desejavam o retorno da democracia, não eram a favor da remodemocratização do Brasil? Pois é. A linha dura vai reagir. Como é que a linha dura vai reagir? Em outubro de 1975, aconteceu o assassinato do jornalista da TV Cultura, Vladimir Herzog, que foi assassinado nos porões da ditadura. Foi convocado para prestar depoimentos e acabou sendo assassinado. E os militares ainda tiveram a disfarçatez de alegar que Herzog havia cometido suicídio. Em janeiro de 76, foi um outro líder, assim, desses movimentos de oposição ao regime militar, assassinado nos porões da ditadura. Foi Manuel Fiel Filho, também morto. Essas duas mortes aqui, pessoal, do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho, acabaram culminando com a demissão de Ednardo Dávila, que era o chefe do segundo exército em São Paulo, por conta dessas ações da chamada linha dura, que queriam desarticular o processo de abertura política. Aí, em 77, pessoal, acontece a edição do pacote de abril pelo presidente Geisel, ok? Em 76 ainda, a gente teve a aprovação da chamada Lei Falcão. O que era a Lei Falcão? A Lei Falcão foi uma medida de exceção que estabelecia que, naquele momento, no horário eleitoral, os candidatos não poderiam falar na televisão. Deveria aparecer apenas o currículo desse candidato. Deveria ser lida apenas o currículo daquele candidato. O candidato não poderia falar para o eleitor. Pedir o voto. Essa é uma espécie de censura no horário político eleitoral. É uma represália àquele avanço do MDB, que estava ganhando espaço no cenário político nacional. Edição da Lei Falcão, em 76. Tivemos ainda o pacote de abril, o estabelecimento de eleições indiretas para governador do Estado, pessoal. Eleição indireta para os governadores. Ou seja, os governadores seriam eleitos mediante votação na Assembleia Legislativa dos respectivos estados. E também temos, dentro do pacote de abril, a criação do cargo de senador biônico. O que seria esse senador biônico? Um senador não eleito pelos estados. O senador indicado pelo governo federal, ou seja, indicado pelos presidentes militares. Um terço do Senado deveria ser composto por senadores biônicos, ou seja, senadores não eleitos. Senadores indicados. O porquê da adoção dessa medida, pessoal? Muito simples. É porque o MDB estava ganhando força. Então os militares vão adotar esse mecanismo para impedir que a oposição tivesse maioria no Senado Federal. Porque, olha só, um terço dos senadores já seriam senadores biônicos. Somando-se a outros senadores eleitos pela Arena, O Partido de Sustentação do Regime Militar, eles teriam a maioria no Senado Federal. Outra medida do pacote de abril, a ampliação do mandato presidencial para seis anos. Então é nesse contexto aqui, pessoal, que a gente tem avanços e recuos no processo de abertura política no Brasil. É a chamada esperança equilibrista. Em outubro de 1978, portanto, no governo do presidente Geisel, tivemos a revogação do AI-5. Está lembrado aí do AI-5? Pois é, o AI-5 foi o principal instrumento de repressão da ditadura militar no Brasil. Foi editado em 68, no governo de Costa e Silva. Agora sim, 68, no governo de Costa e Silva. Vigorou por dez anos. Em 78, foi revogado no governo do presidente Geisel. Nesse ano de 78, começam a acontecer as greves no ABC paulista. Começa a emergir a figura do sindicalista, do metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, que começa a realizar greves operárias no ABC paulista. Olha aí, pessoal. O processo de abertura, portanto, ocorreu entre os anos de 1977 e 1985. Ou seja, iniciou durante o mandato do presidente Geisel e se concluiu no mandato do presidente João Batista Figueiredo. Esse processo de abertura, como já dissemos, foi marcado por avanços e alguns recusos. A transição foi feita de forma lenta, gradual e segura. E marcou a articulação de vários setores da sociedade civil no Brasil. Assinalando aí a mobilização de estudantes, de intelectuais, de operários, de eclesiásticos, da sociedade civil como um todo, que passa a aclamar, no final dos anos 1970 e comecinho dos anos 1980, pelo retorno da democracia plena no Brasil. Muito bem. Aí vem o governo do presidente João Batista Figueiredo, entre 1979 e 1985. Este governo vai concluir o processo de abertura no Brasil. Você lembra aí que o processo de abertura iniciou-se no governo do presidente Geisel e vai se concluir no governo do presidente Figueiredo. Qual era o contexto que a gente tinha? O contexto era de intensa crise econômica no Brasil, pessoal. Inflação, desemprego, dívida externa, baixíssimo crescimento econômico nacional. O cenário não era nem um pouco favorável. Diante de todos esses aspectos, diante desse contexto econômico nebuloso, é claro que existia um grande desgaste do governo federal. Me lembro muito bem que, certa vez, uma repórter perguntou ao presidente Figueiredo o que ele faria se recebesse como salário apenas o valor do salário mínimo. O que ele respondeu? Daria um tiro no coco. Ou seja, daria um tiro na cabeça. O presidente respondendo que o... Assumindo que o valor pago, à época, pelo salário mínimo no Brasil era ínfimo. Era uma vergonha. A situação econômica do Brasil era complicada nesse momento. É nesse contexto que ganha força a campanha pela anistia política no Brasil, pessoal. A luta pela anistia ampla, geral e irrestrita no Brasil. Essa lei da anistia foi aprovada em agosto de 1979. Também em 1979, aconteceu a aprovação da nova lei orgânica dos partidos, que promoveu o retorno do pluripartidarismo no Brasil. Ou seja, até então, existiam apenas dois partidos políticos. Está lembrado? O bipartidarismo, Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo, certo? E o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido das oposições. Pois bem, o presidente Figueiredo, em novembro de 1979, aprovou a nova lei orgânica dos partidos. O retorno do pluripartidarismo no Brasil. E aí surgiram inúmeros partidos políticos. Surgiu, por exemplo, o PMDB. Surgiu o PT, em 1980. O PTB retornou. Surgiu o PDT, com Leonel Brizola. O PP, com o Tancredo Neves, que depois foi para o PMDB. Voltou o Partido Comunista Brasileiro. Enfim, uma série de partidos surgiram. A antiga Arena, que era o partido do governo, transformou-se em PDS, que depois virou o PFL, que mais tarde acabou mudando o nome para Democratas, o DEM. Perfeito? Então, em 1979, no governo do presidente Figueiredo, nós tivemos o retorno do pluripartidarismo. O retorno de partidos políticos no Brasil. Eram apenas dois, durante boa parte da ditadura. A partir de novembro de 1979, passam a ser vários partidos políticos. E, nessa época, também, a gente possa ter um novo sindicalismo no Brasil. O movimento sindical se liberta das amarras do governo e passa a realizar movimentos grevistas, na luta pelos direitos trabalhistas e também por recomposição salarial. Mais uma das... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do grande professor Edenilson de Moraes? Quer continuar assistindo a essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, nossa isolada do PM de São Paulo, 2016, 2017? Então, vem cá, clica aqui embaixo, né? Você vai conseguir se matricular. Nosso curso aqui, ó. Dei muita volta, vou fazer de novo esse pé, tá? Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da grande aula do professor Edenilson? Professor top de linha, não é isso? Cara, você está estudando para a PM de São Paulo, não está? Você quer fazer essa isolada com a gente? Essa isolada, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais 14 videoaulas. Então, isolada da PM de São Paulo, 2016 e 2017, com o nosso grande mestre, professor Edenilson, são 14 videoaulas, no total de 13 horas e 38 minutos. Você pode assistir durante 60 dias, quantas vezes quiser, na hora que desejar, no aconchego do celular, 60 reais, um real por dia, né? Top de linha, né? Então, vá lá, acesse nosso site, lá com o curso, faça sua matrícula. Ah, já ia esquecendo, dois recados importantes. Tem esse material aí da aula do professor Edenilson? Você quer baixar esse material? Então, clica aqui embaixo, tem um link, você pode baixar gratuitamente esse material do professor Edenilson, sem custo nenhum. E outra coisa, professor, gostei, não quero só a isolada, quero o curso completo da PM. Tem, claro que tem, nosso curso completasso da PM de São Paulo, 2016 e 2017, por apenas 10 mensalidades de 25 reais. É só aqui no LAC Concurso. Está certo, galera? Forte abraço, fique com Deus aí, e espero vocês. Tchau, tchau.